Gente, tudo bom? Ó, estou vindo aqui no meu dentista Tem um vídeo meu aqui no meu YouTube, no meu canal, que é super famoso Das resinas que eu fiz no meu dente, eu fiz em 2018 Estou voltando agora pra poder fazer revisão, pra tirar algumas dúvidas e vou levar vocês Hoje é o primeiro dia e a gente vai ver algumas coisas Vão acompanhando aí Antes que me perguntem, Dr. Paulo atende aqui, ó Nesse prédio aqui que fica no Itaigara Acabou que deu tempo E ele fez todo o processo hoje mesmo, terminou Meus dentinhos estão aqui já, ó Gente, ele é muito perfeito Tá um pouquinho inchado, ó, ainda Porque é um procedimento que fica mexendo na gengiva, ela fica um pouquinho machucadinha Mas eu não estou sentindo nada Eu vou ver se eu acho uma foto, vou deixar até assim de ladinho Eu vou ver se eu acho uma foto minha mostrando como estava meu dente antes Porque eu não sabia que a gente ia terminar hoje, então eu não consegui tirar uma foto do antes E pra vocês compararem, ó Ele mexeu Ele mexeu nesse encontro aqui dos dentes, ó Que tava ficando abaladinho E aí ele consertou e deixou retinho, ó Mas eu vou voltar lá ainda Que ele falou que Pra ver como fica, né Como assenta Depois de um tempo que desinchar tudinho E fica tudo certo Eu vou lá voltar E aí eu vou filmar Esse retorno pra vocês verem também Pra gente fechar esse 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 vídeo E aí Muitos de vocês sempre me perguntam sobre valores Não tem como falar valor Porque é aquela história de sempre, gente Depende de caso por caso Mas já aviso a vocês Que a consulta de Dr. Paulo é 200 reais E quando você Se você faz a consulta Né Avaliação E adere ao tratamento Depois ele Depois ele Abate esse valor do seu tratamento Tá Então achei muito legal Esse processo dele E Quando eu volto lá Eu continuo filmando Chego aqui pra revisão Do dentista E gente Ó que Que azar, né Nos três anos Que eu usei a resina Acondicionada Fui fazer a segunda agora Dei uma pequena quebradinha Aqui, ó Ó Vai ver? Aí a gente já vai consertar hoje Quebra tudo certo Desliza pra frente Ó lá o desenho certinho Do que? Fecha Desliza pra frente É a cara disso aqui, é? É Vou ter que ajustar melhor isso aí Ah, incrível Pega isso, perguntei Vem, doutor O celular não dá pra você ver Não É como se eu tivesse feito assim, ó Eu meio que Deu uma chapadinha Nele todo Aí esfaçou aquilo lá Entendeu? Mas aí agora eu vou checar Sua óculosão Checar o quê? Óculosão Óculosão Você tem que estar batendo Seus dentes no outro Pra gente verificar se Que esse é melhor Que eu acho que que é É isso que eu quero ver Agora Bota o dente lá pra frente Fecha Fecha, não Fecha Faz isso Fecha 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 Que nem ovo Gente, Xuxa queria Xuxa é da ideia minha, não é? Ó, ninguém nunca viu você Dá um oi Serviu o que ele? Ele é time Que natureza O que ele vai poder ver? Tô aqui já no carro voltando pra casa Muito rápido, nossa senhora Eu queria fazer várias perguntas Pra doutor Paulo, mas ele fica com vergonha de responder O que eu fiz? Eu vou pedir lá no Instagram Que vocês não vão ver Já pronto Eu vou pedir no Instagram as perguntas As dúvidas sobre esse processo todo Sobre algumas dúvidas de dentista E vocês vão ver agora no próximo Quadro, sei lá No vídeo agora, vai vir agora as respostas de doutor Paulo Com algumas dúvidas da galera lá do Instagram Tá bom? Olá meus amigos, tudo bem? Então, a pedido da nossa amiga Isadora Mazone A gente vai responder algumas questões aqui Sobre clareamento dentário Alguma das questões mais Comentadas na internet Ou quando o paciente comparece ao consultório É sobre o clareamento Com creme dental de carvão ativado Pra ser bem pragmático Carvão ativado não clareia Não há estudos nenhum Na literatura que comprovem esse clareamento Pelo contrário Como ele é um abrasivo Ele vai fazendo um desgaste superficial Então, dá uma sensação de clareado Inicialmente Porque você tem Uma limpeza Dos pigmentos superficiais Pigmentos extrínsecos Que estão do lado de fora do dente Mas na verdade Ele não está clareando o dente Clareamento dentário É você tirar os pigmentos intrínsecos Que estão dentro do dente Os pigmentos adquiridos ao longo da vida E Ao você usar por muito tempo Esses cremes dentais Você está desgastando A camada superficial do seu dente Fazendo com que Você perca Uma porção do esmalte dentário E isso ao longo do tempo Vai causar um dano irreversível Então a recomendação É não clarear Com esses cremes dentais Aliás, não clarear não Ele não clareia Não usar de maneira alguma Principalmente Para quem usa Para quem tem restaurações estéticas Ou seja, na parte anterior De cerâmica ou resina Esses abrasivos podem Desgastar esses materiais Ou arranhar Fazendo com que a durabilidade Da sua restauração seja menor Então fica a dica aí Nada de clareamento dentário Com carvão ativado Clareamento dentário De fato Nós temos duas opções Clareamento de consultório Que é supervisionado Aqui pelo dentista Feito com um produto De uma concentração Um pouco mais alta Essa sessão dura em média Uma hora E temos o clareamento De moldeira O clareamento caseiro No qual a gente prepara Uma moldeira personalizada Para esse paciente Com entrega O gel clareador Para o paciente O paciente vai usar em casa Cerca de uma hora A três horas por dia Isso depende da concentração Que essa concentração É de acordo com cada paciente Então essas são as duas maneiras De clarear De fato E quando escolher O consultório Ou o de moldeira Isso vai muito de acordo Com o paciente Da necessidade E do seu grau De sensibilidade Então o dentista Vai fazer uma entrevista Com esse paciente E assim Chegar no melhor tratamento Para ele Outra pergunta Que surge bastante É sobre o clareamento A laser Laser não clareia o dente O laser Ele faz com a aceleração Do processo De clareamento Ou seja Ele acelera o produto Clareador Para que esse clareamento Seja mais rápido Só que o clareador Ele é tempo dependente Ou seja Quanto mais tempo Ele fica em contato Com o dente Mais ele clareia Se eu diminuo Essa sessão Esse tempo de contato Usando o laser Eu vou diminuir O clareamento A efetividade Como o laser Esquenta um pouco Afinal de contas Ele é uma fonte de luz E luz gera calor Isso dá uma falsa Sensação De que clareou mais Porque Ao você esquentar o dente Você tira água do dente Desidrata o dente E ao desidratar o dente Dá uma sensação De branco De opaco Então O paciente Sai do consultório Achando que clareou Mas quando reidratar o dente Com a própria saliva Vai ter essa sensação De que não clareou Então o ideal Clareamento de consultório Clareamento de moldeira E no consultório Sem laser Vamos falar um pouco Sobre facetas Em resina composta As facetas Em resina composta Por muito tempo Foram tidas Como Restaurações Ineficientes Era sempre Julgado que a cerâmica Era melhor Existe indicação Para resina E indicação Para cerâmica E nem toda restauração anterior Significa uma faceta Afinal de contas Faceta é quando se cobre Toda a face Da frente do dente Não necessariamente A gente precisa fazer isso Às vezes A gente precisa fazer Restaurações pontuais Recontornos cosméticos Ou seja Melhorar o dente Onde está faltando Então a indicação Da resina composta Seria para Situações Onde a gente Tem mínimas intervenções E a gente quer ser Um pouco mais conservador Afinal de contas Se está faltando material Em algum lugar O ideal É que a gente Não desgaste E as facetas Em cerâmica Têm que desgastar Não existe Lente de contato Faceta em cerâmica Laminado Sem desgaste A resina composta Nos dá Essa possibilidade De não desgastar Na maioria dos casos A grande vantagem Da resina composta É porque é feito Em uma sessão Aqui no consultório Isso comparado A cerâmica Que a cerâmica Precisa de mais sessões Então assim Em literatura A resina composta Tem uma duração De aproximadamente Cinco a sete anos Porém Clinicamente A gente vê casos Com bem mais tempo E que A gente tem Uma durabilidade maior Só que Para que tenha Essa durabilidade É necessário A manutenção Então é necessário Que faça um repolimento Anualmente Pelo menos Uma vez em um ano Repolir E tomar alguns cuidados De não usar Cremes dentais abrasivos Ou produtos abrasivos Em cima dessas restaurações Tendo essa manutenção Você vai ter uma longevidade Maior desse produto Desse material restaurador E essa longevidade Significa Mais brilho Manutenção Da cor Porque Quando eu não dou Essa manutenção Ele começa a ficar poroso Afinal de contas A resina composta Ela tem material orgânico E inorgânico O que significa Que a matéria orgânica Pode vir a manchar Ao se degradar Então Fazendo essa manutenção A gente aumenta A longevidade desse material A resina composta Um material excelente Se bem feito Tem uma durabilidade Incrível Então assim Não existe essa questão De cerâmica Melhor que resina Ou de resina Melhor que cerâmica Na verdade Existe a indicação Correta E feito pelo profissional Com habilidade E criterioso Esses dois materiais Vão durar Por muito tempo Vamos falar agora Sobre cerâmica As cerâmicas As lentes de contato As coroas As facetas Os laminados Falando da parte estética Lentes de contato São restaurações Muito finas Ou seja Cerâmicas São facetas Só que facetas Muito finas E por isso Para fazer uma alusão De tão fina ela ser Fazer uma alusão A uma lente de contato Mas tudo é faceta Lente de contato É um nome comercial Digamos assim Que ficou bem popular Nos anos 90 A cerâmica É um material De durabilidade Incrível Ele é um material vítreo Que é levado Do forno A 900 graus Cels Então assim Ela só deforma Após esse tempo de presa Ela só deforma Se for 900 graus Cels Coisa que a boca Nunca vai chegar Então assim A gente não tem mudança De estágio Não tem mudança De cor Não tem mudança De aspecto Na cerâmica Então por isso A cerâmica É um material Comparado aos outros materiais Um material bem mais longevo Que na literatura Tem casos de 10, 12 anos 15 anos Mas a gente tem relatos Também de 20 anos Em boca Fazendo função E estética Ao mesmo tempo A cerâmica Tem uma desvantagem Em alguns critérios Ela precisa de um desgaste dentário Porque um material rígido Para ter um eixo de inserção Um encaixe na boca Ela precisa ter Esse ângulo de inserção Então é necessário Um desgaste dentário No entanto Hoje em dia A gente tem técnicas E planejamentos Previsíveis No qual a gente faz Desgastes bem limitados E bem pontuais Que as vezes A gente nem precisa De provisórios Ao contrário Do que se vê muito Na internet Nas mídias sociais Alguns artistas Que postam Quando o laminado cai O dente todo desgastado Isso não é O ideal E não é O normal Quando a gente Faz um planejamento Adequado Quando a gente Planeja de maneira Correta A gente não tem Esses desgastes exagerados Esses desgastes É somente Quando o dente Tem muita destruição E você já precisa Fazer uma reabilitação Total daquele dente Ou seja Uma coroa dentária Então No caso De laminado cerâmico De faceta O desgaste Tem que ser mínimo Porque Senão não faz sentido Você perder Uma estrutura Tão importante Para colocar Um material substituto Nada é melhor Que o nosso próprio dente Nenhum material Vai ser tão bom Quanto o nosso próprio dente Mas Existem as recomendações De colocar esse material E quando Tem uma recomendação Correta Ele é um material Que vai funcionar Muito bem Que vai te dar Uma estética fantástica E vai dar Uma longevidade Então o mais importante É você estar bem consigo Estética relativa Então a gente tem que Estar bem com a gente mesmo E a gente tem que Gostar do que vê E não ficar acompanhando O que as outras pessoas Estão fazendo A dica é Se for necessário Use Porque é um material fantástico Mas assim Vai no seu dentista Converse com ele Faça um planejamento Correto E se for A indicação Certa Para você E se for Da sua felicidade Sorria bastante Porque o material Vai te ajudar muito Tá bom? Espero ter esclarecido Essas dúvidas E contem comigo Para quaisquer Outras dúvidas